Olá amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, eu sou o professor Marcio Costa e hoje é dia de vídeo de entretenimento aqui no canal Dicas Educação Física. Hoje nós vamos mostrar um vídeo de futsal e futebol freestyle, jogadores profissionais e amadores fazendo barbaridades com a bola. Então se você gosta de futebol e futsal, fica ligado nesse vídeo que começa agora. Física. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.